Oi! Esse é o primeiro vlog com essa câmera. Gente, bom dia! Eu tô me maquiando pra faculdade. Sempre no carro, porque eu durmo até o último minuto que eu posso e economizo meu tempo dentro do carro. Eu trago minha nécessaire e aí elas fizeram um café da manhã hoje pra mim, porque ontem eu não jantei. Bom dia, vlog! Bom dia, vlog! Oi, gente! Vlog da Millie! Hoje a gente tem Fashion Week. Mais Fashion Week. E é isso. Um beijo da Klo. Esse é meu ou seu? Seu! Tô gravando pro seu vlog. Obrigado. Foi muito bom. Pode sair. 11h30 eu vou fechar a porta e ninguém mais entra. Professor, eu posso sair? Pode. Vocês sempre podem sair. Tá? Eu odeio essa regra, tá gente? Eu tô fazendo essa regra porque vocês realmente não conseguem voltar do break na hora. Mimimim! A gente tem reunião da faculdade um pouquinho mais cedo. A gente tem reunião da marca pra falar sobre produção, ou seja, toda a parte de tecido, aviamento, aviamento da peça, enfim. Tô esperando nada. E as flores que meu namorado... Ai, que linda! Ai, que linda! Essa mãe tá fechando essa. Eu tava morrendo de saudade de comer um feijão, sério, meu Deus. Amores! Amores que matam! Estamos indo para reunião. Mátia, só assim pra sobreviver à preguiça da tarde. Prova meu, Mátia? Sério. Ó, pera. Que leite você pôs? De amêndoa? É o meu favorito. Não tá tão ruim. Muito bom, fica cremoso esse leite, é maravilhoso. Voltamos da reunião. É super legal. Depois eu conto melhor pra vocês como foi, porque eu tô com o tempo contado no relógio. Eu coloquei minha roupinha de treino, eu tô indo fazer uma musculação. Voltei na academia e eu vim correndo pra casa. Fiz um treino super rápido, mas consegui ir. Tô aqui correndo pra me arrumar no São Paulo Fashion Week. Eu assisti o desfile com a minha irmã e a Bruna, durante o seu lidar temice. A minha irmã tá como convidada e eu tô como convidada da convidada. Tô muito animada, eu amo. Fashion Week, eu fui uma vez e eu fiquei tão feliz, foi tipo um sonho realizado. Já tô com piriride de novo. Tendo contra o tempo, porque a gente tem que sair rápido pra não pegar muito trânsito até chegar em São Paulo. Eu não tinha nem preparado o look, nem nada, porque a minha irmã avisou desse desfile pra mim ontem, literalmente. Pegou super de surpresa, eu fiquei super feliz. Mas eu não tenho look, tipo, simplesmente não tenho look. Eu dei uma pesquisada sobre a marca e eu achei ela, tipo, bem sexy, assim. Uma vibe meio corsé, meio 3D, assim. Ai, eu amei. Mas, como eu não tava preparada, acho que eu vou de corsé e saia. Esse é o look, mini shorts, bem mini. Essa bota gigantesca, já que é toda em corsé. Eu meio que fico assim... Excited! Olá, é a Mili do futuro aqui. Muito, muito, muito chateada, porque eu não sei o que aconteceu na minha câmera, que simplesmente não gravou nenhum áudio dos vídeos que eu fiz. Tudo bem, problemas técnicos acontecem, então eu vou narrar aqui como foi minha noite. Essa edição do São Paulo Fashion Week teve em duas sedes. Uma que foi no Shopping Guatemi e a outra que foi no Ibrapoera. O desfile de hoje foi no Ibrapoera. Tinha que andar um pouquinho, porque o carro não parava na frente, ainda bem que não tava de salto. Pegamos os ingressos e nós entramos. Super animada! O espaço era bem grande, tinha bastante ar, tinha exibição, tava bem bonito, mas tava muito cheio. Vocês podem ver aí claramente a fila pro desfile da Artemis e tava caótica. Tinha muita gente, tava uma confusão. Essa hora já tava tudo certo, a gente tinha conseguido nosso lugar pra sentar, porque a gente não tinha conseguido antes. Mas a sala tava muito calor, tava muito quente, não podia estar condicionado por conta da estrutura do prédio. O pessoal tava usando o convite do desfile com o moleque. E essa hora foi super especial, a gente encontrou dois seguidores que acompanham a gente. Inclusive, um super beijo pra vocês. Sei que você tá assistindo esse vlog. Eles são super talentosos. E tem essa revista de moda que chama Samba Magazine, que é linda. É um editorial de moda lindo, até mesmo pra decorar a sua casa, assim. A capa da revista é muito maravilhosa. Aí o show começou. E, sinceramente, eu não preciso nem de palavras. Então, toca o som de Jay. Bom dia. Hoje, eu vou levar vocês pra passar um dia comigo. Um dia que vai ser super cheio de moda. Uau! Que eu amo. Hoje, a programação é... Eu tô muito feliz, super animada. Faculdade. E prova de vestida de madrinha. Eu vou ser madrinha de casamento da minha prima. Ela vai casar dois, três dias depois do meu aniversário. Ou seja, dia 9 de novembro. E eu estou sem vestido. Sabe que dia é hoje? Não sei. Mas tô correndo contra o tempo pra tentar achar um vestido de madrinha até a data certa. Tentar não é uma opção. Eu preciso conseguir a minha vestida. O look do dia é fazer gatinha. E, olha, é essa modelagem. Troquei, tipo, esses colarzinhos muito fofinhos. E eu vou de blazer com moletom, porque ela tá um pouco fria em São Paulo. E eu quero usar a boné, porque eu acho que combinou com a vibe do look. Só que como eu vou pra faculdade antes, eu acho que eu vou ir sem. Ai, que salminha. Estamos indo pra faculdade. E a gente pega um traço absurdo pra chegar na faculdade. A gente já tá acostumada, né? Eu já tô tomando meu café aqui. Eu fico muito namorada se eu não tomo. Ontem ela não tomou. Ninguém me aguentava. E eu também não aguentava. Eu não sou uma pessoa, amigos, que eu fico estressada com muita facilidade. E aí, quando eu tô estressada, se você vier falar comigo e falar alguma coisa que vai me irritar, as chances de eu explodir não são poucas. Então eu prefiro olhar pra sua cara e sair sem falar nada. A Dona Emília vem fazendo a maquiagem dela. Ontem você veio de maquiagem. É porque aí eu me maquiei da minha casa até a sua casa, entendeu? Da mercada, porque eu botei um tic-tac. Tudo bem, não sei por que coisa. O que foi, garoto? O que foi? Então, onde vocês querem break? Sim. Ela tá com dor de garganta e olha como ela veio lá cantar com a garganta coberta. É porque... Ai, velho, eu não sustento. Bom dia. Hoje é um V-Friends. Terceiro andar. Nos dias depressa, a gente desce na escada de... O que é um V-Friends? Tchau. 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 Tchau, tchau.